A partir de agora, começa o programa Top TV. Eventos sociais, festas baraladas e muita gente bonita. Roteiros de turismo, viagens internacionais, entrevistas exclusivas, famosos e destaque das cidades de Minas e muito mais. Tudo isso agora no Top TV. E com vocês, Regis Salomão. E aí 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 necessário colocar uma blusa, vocês estão conferindo as imagens que a gente está gerando aí, na verdade mostrando o clima de inverno no verão você que curte as duas estações de repente, quer vir para o verão mas de repente também quer colocar uma blusa quer curtir um clima mais tranquilo está com a esposa, está com a namorada está com a família, quer tomar um bom vinho aqui é o lugar Hotel Fazenda China Park mesmo no verão, ontem à noite nós tivemos aí 14, 15 graus a previsão é que amanhã abra o tempo, mas eu fiz questão de registrar esse clima neblina vocês não estão percebendo o nosso cinegrafista está ali debaixo do ambrelone, eu estou aqui fora, mas está caindo uma garoinha porque tudo pela matéria tudo pela reportagem e você confere tudo isso no programa Top TV aqui na região serrana do Espírito Santo no Hotel Fazenda China Park que esse eu atesto com toda certeza clima gostoso, clima agradável clima de montanha mas também tem o verão e no próximo bloco nós vamos falar com o meu amigo Felipe Nunes sobre o Réveillon que está batendo as portas aí a gente mostra umas imagens e daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês aí um simulador de voo que se faz presente aqui no Hotel Fazenda China Park confira as imagens e daqui a pouco eu volto e aí Tchau, tchau. E aí Olá, tudo bem, Regis? Seja muito bem-vindo aqui no nosso simulador de voo, o Evite Simulator. Venho convidar você e a todos a subirem a bordo do nosso simulador de voo. É um simulador de aeronave real, tem aí a proposta do entretenimento diferenciado, com o intuito de trazer o tratamento do medo de voar para as pessoas, que mesmo as pessoas que voam têm um certo receio de voar, nós colocamos a pessoa na cadeira do comandante, simulando ali uma decolagem e o pouso. Vale lembrar que ele serve também para o tratamento do espaço de fobia, quem tem o problema de fobia do espaço fechado, o entretenimento diferenciado para jovens, que dá aí também um incremento, para as pessoas que estão iniciando a carreira agora na área educacional, na área escolar, pode já ter uma definição por uma profissão, na profissão futura, a partir do momento que conhecer o nosso jato 737-800. Está aí a oportunidade de todos pilotarem um simulador de aeronave real, gente. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente você, Regis. Está aí convidado a subir a bordo do nosso simulador de voo e decolar e pousar. Vale lembrar, Regis, que o pouso é por sua quanto em risco, ok? Se topar o desafio, está convidado. Se topar o desafio, está convidado. Se topar o desafio, está convidado. Olá, irmão. Prazer te encontrar, parceiro, aqui no China Park. Satisfação enorme estar com você e com um trabalho novo agora com a dupla Eric e Eduardo. Muita coisa bacana, música nova lançada e o trabalho a todo vapor, né, Eric? Queria convidar a galera, né, Eduardo, para seguir a gente no Instagram, arroba Eric Eduardo. Vai começar um projeto muito bacana no YouTube chamado Café com Música e a gente vai estar lá. Tem muita moda a sofrer, não, Eduardo? Esse é o Moçada, aquele abraço. Valeu, Regis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, Regis, como eu te falei, o estilo que predominou em 2019 foi o que mais predominou, minimalista, industrial e o retrô. O minimalista veio lá da década de 1950, 1960, aquele movimento estético, né, que pregava a expulsão de elementos excessivos. A partir daí, ele deixou de ser não apenas uma expressão, mas também um estilo de vida. Na decoração, esse estilo é pregado visualmente, sem exagero. E um exemplo desse estilo são os perfis de LED, que está aí na moda arrebentando. Já o estilo industrial, ele veio também pós-guerra da década de 50 e 70 e foi uma referência àqueles lofts das fábricas abandonadas e com o passar do tempo foram sendo usados para o cenário de Hollywood. E a partir daí, esse estilo consagrou-se no mundo todo. E ele veio através desses pendentes de metal preto, fosco, aramados, formatos geométricos, trilhos e o retrô, que também são aqueles pendentes de iluminação de várias direções agrupadas, geometricamente, que é o exemplo do famoso Sputnik. Quer saber mais? Vem para a Iluminarte. Aqui a gente te dá toda a assessoria na área de iluminação. Olá, Regis! A SuperiTelecom está trazendo uma promoção imperdível. Nós estamos com 50 megas de internet, onde você leva no valor de R$ 89,00. É isso mesmo! Internet fibra ótica, internet sem franquia e totalmente ilimitada. Nós temos também a promoção com a TV por assinatura. Você vai levar 123 canais. É isso mesmo, 123 canais. Canais locais, canais regionais, canais infantis de esporte, para toda a família assistir. Nós temos também um aplicativo, levando qualquer plano de internet nosso. Você vai estar levando um aplicativo no seu celular, com os mesmos 123 canais. É isso mesmo! A instalação desse aplicativo é totalmente gratuita. Você não pode ficar de fora. Frigo Vale. Trabalhando com excelência em seus produtos. Com modernas instalações, oferecemos o que há de melhor em bovino e suíno. Nossos produtos estão entre os melhores do Brasil. Carne de qualidade com procedência garantida. Contando com o rebanho de primeira linha, para oferecer aos nossos clientes confiabilidade. Pensou em carne suína e bovina? Pensou Frigo Vale. Há 50 anos no mercado, a Belo Vale Reformadora de Pneus oferece o que há de mais moderno em tecnologia de reforma de pneus. Contando com uma equipe especializada para lhe oferecer qualidade e certeza de bons produtos. Com grande e variado estoque, temos pneus para todos os tipos de veículos, além da linha agrícola e pesada. Também somos certificados pelo Inmetro. Belo Vale, Reformadora de Pneus. Avenida Rio Bahia, 2615. Telefone 3278-1508. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tudo bem, minha gente? Nesse friozinho das montanhas, no primeiro bloco, vocês já conferiram, curtiram, sentiram a atmosfera do Hotel Fazenda Chinapark. E aí, quando eu chego aqui, aquele solzinho gostoso, né? Mas, à tarde, a gente já se depara com uma neblina e um clima de frio. Aí, eu ligo para o Felipe, que estava no escritório. Falei, Felipe, hoje aqui mesmo, é dezembro. Falei, porque ontem fez calor e hoje estou fazendo frio. Falei, essa é a característica aqui do... Falando rapidamente do bloco anterior, né? Quer dizer, é a característica sempre aqui. A gente chega com sol, mas pode fechar o dia com chuva, neblina e frio, né? Exatamente, Regi. Você que é nosso freguês da casa aqui, é sempre um grande prazer estar nos recebendo aqui e, realmente, esse verão começou, realmente, meio maluco aí. Nós temos aí, literalmente, as quatro estações, muitas vezes no mesmo dia, entendeu? Muitas vezes no mesmo dia, nós temos aí as quatro estações onde você consegue aí, pela manhã, ter aquele sol agradável, aproveitar bastante o dia e chega à noite e você ainda consegue tirar aquele casacão seu bonito, você pode trazer o seu casacão bonito pra você vestir, se agasalhar bem aqui, que você, à noite, nós temos uma temperatura de inverno. Verdade. Agora, aqui, nós estamos em pleno mês de dezembro, estamos aí com 17 graus. Não se acém em trazer uma blusa de frio no dezembrão aí e a gente vai falar agora sobre Natal, sobre essa beleza que é que virou um cartão postal. As pessoas vêm aqui no hotel pra tirar foto, que não tá hospedado. Eu até vi muito isso. E que os hóspedes, obviamente, ficam se deliciando com essa decoração, que esse ano com novidade e tal, me fale aí do Natal, me fale da decoração de Natal, que surpreende a cada ano. Exatamente, já virou a marca registrada aqui nas montanhas capixabas aqui, o Natal mágico, o Natal luz aqui do China Park, entendeu? Realmente é uma decoração que fica belíssima, a gente decora aqui todos os cantinhos do hotel, entendeu? Esse ano aí temos a temática um pouquinho diferente aí, com luzes coloridas, também temos essas, esses adornos, essas bolas em volta do lago, entendeu? Realmente, a gente procura aí cada ano aí fazer alguma coisa diferente pra realmente surpreender o nosso óbito, você que vem aqui passar a temporada conosco aqui, realmente pra você vir e se sentir encantado. E esse clima de Natal é sempre um clima, é um clima mágico, é um clima gostoso, é exatamente um clima imbucólico, você pode vir com toda a sua família, passar aqui o seu final de semana, as festas de Natal, que nós temos aí uma festa incrível, né, Regi? Temos aí uma festa de Natal com a ceia, com chegada de Papai Noel, onde a gente prepara um banquete, um buffet lindo, maravilhoso, uma super ceia de Natal, tanto a ceia de Natal quanto aí a nossa festa também do Réveillon também, entendeu? Exatamente, então, se programa aí, se organiza, pode vir com a sua família inteira, se organiza, venha passar aqui o Natal aqui no China Park aqui, que é onde você vai ter aí, com certeza aí, momentos super agradáveis. Bom, e a gente, pra gente fechar esse bloco e falando aí do Natal, tem obviamente opções para o casal, casal com família, pra turma, porque são várias opções, né, quer dizer, pra duas pessoas, pra quatro pessoas, pra seis, pra oito pessoas, enfim, ainda existe algumas vagas, né? Sim, sim, exatamente, principalmente Natal, né, quando a gente fala em Natal, Natal sempre o pessoal vem com família, pai, mãe, sogro, sogra, ou traz um tio, enfim, nós temos aí alguns chalés aí que cobram famílias maiores, entendeu? Então, faça a sua reserva, se programe aí, que você pode passar aqui com a sua família inteira aqui, seja ela de quatro, seis, oito pessoas, conforme for aí, você consegue vir aqui, nós temos a acomodação ideal pra você. O telefone tá saindo no GC e no próximo bloco a gente vai mostrar algumas imagens que nós colhemos aqui da iluminação Natal Luz do Hotel Fazenda Chinaparque e no próximo bloco vamos falar sobre Réveillon, onde o programa Top TV pelo segundo ano consecutivo vai estar presente e a gente, claro, né, traz pra vocês aí todas essas imagens, né, porque vale a pena, é importante a gente trazer esse momento, como eu disse, um momento bucólico aqui no Hotel Fazenda Chinaparque. Segura aí, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco eu volto. Música Música Há 50 anos no mercado, a Belo Vale Reformadora de Pneus oferece o que há de mais moderno em tecnologia de reforma de pneus, contando com uma equipe especializada para lhe oferecer qualidade e certeza de bons produtos. Com grande e variado estoque, temos pneus para todos os tipos de veículos, além da linha agrícola e pesada. Bom, Regis, como eu te falei, o estilo que predominou em 2019 foi o que mais predominou, minimalista, o industrial e o retrô. O minimalista veio lá da década de 1950, 1960, aquele movimento estético, né, que pregava a expulsão de elementos excessivos. A partir daí, ele deixou de ser não apenas uma expressão, mas também um estilo de vida. Na decoração, esse estilo é pregado visualmente, sem exagero. E um exemplo desse estilo são os perfis de LED, que está aí na moda arrebentando. Já o estilo industrial, ele veio também pós-guerra da década de 50 e 70 e foi uma referência àqueles lofts das fábricas abandonadas e com o passar do tempo foram sendo usados para o cenário de Hollywood. E a partir daí, esse estilo consagrou-se no mundo todo. E ele veio através desses pendentes de metal preto, fosco, aramados, de formatos geométricos, trilhos e o retrô, que também são aqueles pendentes de iluminação de várias direções agrupadas, geometricamente, que é o exemplo do famoso Sputnik. Quer saber mais? Vem para a Iluminarte. Aqui a gente te dá toda a assessoria na área de iluminação. Nutrição animal em geral para bovinos, equinos, suínos e aves. Milho, farelo de milho, na Agro Reis você encontra. Farelo de soja, ração, sal mineral, proteinado e silagem. Produtos de qualidade direto da fábrica para a sua fazenda. Entre em contato e confira os preços da Agro Reis. 3 2 6 1 7 1 18. WhatsApp 9 9 9 39 70 42. Agro Reis. Trevo da Penha, Conselheiro Pena, Minas Gerais. Frigo Vale. Trabalhando com excelência em seus produtos. Com modernas instalações, oferecemos o que há de melhor em bovino e suíno. Nossos produtos estão entre os melhores do Brasil. Carne de qualidade com procedência garantida. Contando com o rebanho de primeira linha para oferecer aos nossos clientes confiabilidade. Pensou em carne suína e bovina? Pensou Frigo Vale. Escola Balãozinho Vermelho. Há 25 anos despertando a alegria de ensinar e aprender. Aqui construímos saberes, amizades, mas principalmente aprendemos a ser. Ser gente, ser corajoso, ser cidadão e ser feliz. Porque para alcançarmos o sucesso, precisamos antes de tudo ser felizes. Escola Balãozinho Vermelho. Lugar de gente feliz. Matrículas abertas. Dersário. Educação infantil. Ensino fundamental em horário integral. Opcional. No restaurante Pitada e Buffet, você encontra uma variada opção em saladas, além do melhor da culinária brasileira e mineira. Pratos elaborados para atender o melhor paladar. Venha e tenha experiência gastronômica. Temos estacionamento próprio. Rua Marechal Floriano, 1357, esquina com Benjamin Constant Centro. Telefone e teletrega 33-3203-8448. Pitada de aroma e sabor. Caramba de dinheiro para atender o mais um acalque ou impactante. Caramba de dinheiro. Não Yang Marechal. Caramba de dinheiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto